Bom dia aos amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, a gente vai fazer o unboxing de uma máquina chamada Super Jetnet Mobile, que é a máquina de cartão de crédito Santander, aquela que não tem conexão nela, pareia com o celular, essa máquina, ela é para competir com o mercado pago, que é aquela pequenininha pretinha de quarenta e poucos reais e com a primeira moderninha do PagSeguro, aquela amarela também que não contém conexão, é o mesmo formato, a mesma máquina sendo que é de Santander. As taxas, eu já dei uma olhadinha, as taxas é mais alta que as taxas do mercado pago e do que as taxas do PagSeguro, viu? Eu já dei uma olhadinha, essa máquina quando você compra, ela está na promoção, vinte e quatro reais, né? Em doze parcelas, de dois e pouco, e você ganha a conta super digital, né? Do Santander, vou abrir para vocês verem. Eu vendo as máquinas do PagSeguro, essa é do meu irmão, tá? Não foi o que eu comprei, até porque eu achei que as taxas é mais alta, mas para quem gosta do Santander e quem quiser ter, está aqui uma opção de máquina, né? E se já tiver conta, já pode usar uma conta. É, está vendo? Se tiver uma conta no Santander, você pode estar com a máquina ligada à sua conta de Santander, que é o Unbox, tá? A guerra entre máquinas, entre empresas de máquinas, está muito grande, né? Todos os bancos e muitas outras empresas têm máquina de cartão de crédito. Por causa disso, está essa luta aí pelos clientes. Ainda estão inventando aí para frente a portabilidade de máquina. Imagina. Eu estou aqui tirando a nota, né? Para vocês verem, porque não precisa mostrar a nota. É que colaram tudo aqui no plástico e tá... Uau. É que colaram o plástico, botaram tipo uma cola. E colaram o plástico na frente da caixa. Essa é a embalagem, simples assim. Mas eu gosto muito de Santander, tá? Eu não quero ter a máquina de Santander, porque eu achei as taxas altas. Mas eu gosto de Santander, gosto do cartão de Santander, eu tenho o cartão de Santander. A conta de Santander é boa, os cartões de crédito de Santander são bons. Mas, quanto máquina, ainda prefiro ficar com o PagSeguro. Adoro minhas máquinas do PagSeguro e com o Mercado Pago. Aí aqui tá, ó. Super JetNet Mobile. Super com você. Esse é o lançamento do Santander. Depois eu faço um vídeo mostrando a vocês o aplicativo. Deixa eu ver se ela já está aberta aqui. É o Bambol consegui da máquina. Essa é do meu irmão, ele já tem três. Ele comprou porque ele quis, porque ele não tem comércio, né? Ele comprou porque ele quis ter. Aqui tá, vamos tirar ela da caixinha. Os adesivos dos cartões que a JetNet aceita. É a mesma máquina do Mercado Pago, não é a moderninha chip, não. A outra moderninha, a mais simplesinha. E vamos, ela não tem carregador. Sabe que ela carrega direto no notebook ou no computador, mas se você tiver aquela conexãozinha do celular, aquela caixinha do celular, você pode colocar o USB e carregar ela. Dá no mesmo. Ela vem sem carregador que é pra economizar, né? Nessa parte, né? Mas isso é só você comprar na rua, até pirata mesmo no Scamillow, um... uma basezinha daquela carregadora de celular e você carrega tranquilo. Também sem problema. É uma forma de economizar, né? Que as empresas estão fazendo, né? Aqui, lá atrás, ó. Vermelhinha, tudo do Santander é vermelhinho, né? Botãozinho pretinho, ó. É engraçadinha, né? É, bem engraçada. Aí depois eu vou parear ela no aplicativo e vou mostrar o aplicativo no celular dele, tá? Que essa máquina é dele, não é minha. Como eu disse a vocês, eu não compro pelo motivo de não precisar de uma máquina assim, porque eu uso máquina com conexão. Já liguei, ó. Ela não tem a telinha colorida igual, mesma do Mercado Pago, que é a pretinha, que é bem baratinha, e a do PagSeguro. Mas ela vai passar os cartões normais. Aqui você coloca, introduz o cartão com o chip. Deixa eu ver se ela passa atrás. Já não. Ela só tem essa função de introduzir o cartão e passar o cartão com o chip. É bonitinha. Representa o Santander, né? Tudo que o Santander faz. É a JetNet. Esse produto é novo, que as empresas estão brigando, né? Pelo seu espaço, né? E a briga tá interessante. O que precisa nessa briga melhorar é as taxas, baixar as taxas mais ainda de todas elas, pra que seja melhor para o cliente. Então, aqui sobre o unboxing, eu termino. Gente, eu tenho parceria com o PagSeguro. Eu deixo os links das máquinas do PagSeguro todas no meu canal. Você pode comprar a sua máquina do PagSeguro. No meus links é seguro. Você tem desconto, que as máquinas estão promocionais. Aproveite esses descontos que as máquinas do PagSeguro tem no meu perfil. É isso aí. E tem a Mercado Pago Pro também lá, tá, gente? Quem quiser comprar uma máquina com um bom desconto, você comprando ainda tá ajudando o canal. A do Mercado Pago Pro também, a Pro, que é aquela que emite o comprovante, também está no meu perfil. Com desconto, você compra ela por 300 e alguma coisa. Nem lembro mais. É 350 e alguma coisa. Pode passar lá em 10 de 29,90. Quando eu passar os comerciais no canal, gente, veja o comercial, se possível, pra ajudar o canal. Então, eu preciso fazer várias coisas e pra fazer tudo tem que ter o dinheiro pra investir, né? Eu não consigo investir sem essa ajuda. Então, quando vocês veem o comercial, você está me ajudando a investir. Porque eu estou tentando investir no canal. Vocês veem que eu estou comprando as coisas. Mas eu estou comprando a medida do possível que eu posso, né? Então, vamos lá. É isso aí. Eu amo o Santander. Eu gosto muito dos produtos do Santander. E o Santander tem... Breve, breve estará começando a Black Wink do Santander, né? Que tem tudo com 50% de desconto. Eu já botei pra vocês o vídeo com as pulseiras, o target e o adesivo que estão em promoção. Aproveite as promoções. Essa máquina, jóia! Parabéns pro Santander ajudando também, facilitando o microempreendedor, né? As pessoas que têm pequenos negócios, agora podem usufruir de máquina de cartão de crédito. Isso é importante também. Tudo isso que vem acontecendo é muito importante para todo mundo. Um bom dia pra todos. Se inscrevam no canal, dêem um joinha. E estamos juntos! Então, gente. Eu já tinha terminado o vídeo e faltou uma coisa que eu não sabia. Mas veio dentro da caixinha, dentro dessa caixinha. Ainda está aqui o cartão com a super conta digital. Quando ela se vai lá, eu mostro a vocês no telefone dele. Vamos ver. Essa aqui é aquela super digital, aquela continha digital do Santander. Que já vem, quando você compra a máquina, a sua conta já vem junto, tá? Vamos abrir. É o unboxing também da conta digital, junto com a máquina. O PagSeguro manda o cartão deles amarelo, que é da conta PagSeguro. E o Mercado Pago também manda o deles. Eu vou logo dar uma olhadinha aqui, pra ver se tem alguma coisa que não pode mostrar. Aí, aqui, o que tem a oferecer. Desbloqueei o cartão no aplicativo, depois eu vou fazer e mostro a vocês os procedimentos, né? O aplicativo eu baixa na Play Store e são três aplicativos, né? É dois ou é três? São três aplicativos. Deve ser um pra gerenciar a super digital, um aplicativo da maquinazinha de cartão e o outro da conta corrente. Então, vamos lá mostrar o cartão a vocês. Aqui tá o cartão. Os dados do cartão estão atrás. Vou dar uma olhadinha. Realmente estão atrás. Como é o cartão atrás. Não posso mostrar ali embaixo que os dados do cartão estão atrás. E aqui eu encerro o vídeo, né? Vou completar. Com tudo isso que tava junto, que eu não tinha visto. Continue se inscrevendo no canal do Ano Joazinha e compre as máquinas do PagSeguro no perfil, para ajudar o perfil. E lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar os vídeos e estamos juntos. Depois eu vou fazer, ainda hoje, eu faço os vídeos do aplicativo para mostrar a vocês. Bom dia a todos.